Olá galera, sou o Batista da banda Anti-Demon, continuando a tour dos 25 anos do Anti-Demon na temporada europeia. Muito, muito feliz pela primeira vez o Anti-Demon está chegando na Holanda. Muitos anos atrás nós temos tentado chegar aqui na Holanda e realmente agora a oportunidade aconteceu. E vamos participar do My King Rocks. Então confere aí essas imagens que marcaram o nosso coração, tenho certeza que você vai gostar. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários. É muito importante receber aí o seu feedback. Falou? Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cosa do amor, por menos o reto, ele não ORDOMINAD. No inferno, ele vai morar! Toda noite a vida se tornou, só despedindo decisão Dei um dia, já de bom, que eu vou se mais forçar Meio mal, é o inferno, só você pode desistir É para a vida, eu sou o inferno, é o futuro em suas mãos É para a vida, eu sou o inferno 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 É para o inferno